Eu tenho um sonho, eu também sonho com um mundo mais justo, inclusivo e cheio de esperança. Eu me chamo Raquel Albuquerque, sou Miss Paramundo 2024 e através da minha história vou te mostrar que a beleza está na capacidade de transformar vidas e inspirar mudanças. Acreditando que pequenas ações podem gerar grandes impactos, meu projeto Brechó nas Comunidades foi o resultado de um grande propósito. Esse projeto promove moda sustentável e acessível, ajudando mulheres a sustentar suas famílias de forma digna. Hoje eu tiro o meu próprio sustento pelo meu Brechó e eu só tenho a agradecer a nossa Miss. Estamos aqui com a Bené, que hoje tira todo o seu sustento das vendas aqui do Brechó e eu estou muito feliz de poder fazer parte desse projeto que muda vidas. E o meu projeto também faz um alerta importante sobre o descarte desenfreado e o impacto ambiental. O que aquelas pessoas lá do centro jogam no lixo, aí a gente levamos para eles, que eles podem estar doando, para a gente estar também fazendo a doação para esse pessoal aí do Santana. E uma das partes mais emocionantes da minha história, definitivamente, são eles. Os filhos de pais separados pela rancionese. Com muito orgulho, sou embaixadora da luta contra a rancionese no meu estado. E junto com essas pessoas que são verdadeiras inspirações, preparamos uma surpresa especial que levarei comigo para concluir essa importante missão. Nós aqui do Mohan Marituba Pará, desejo a boa sorte para você no concurso Miss Brasil Mundo, que venha para o nosso Pará esse título, pela rancionese, pelo Mohan e por todos os filhos separados do Brasil. Essa é a mensagem que o Miss Brasil Mundo e eu queremos perpetuar. A empatia e a generosidade são os verdadeiros padrões de beleza. Sempre tive esperança, e hoje, ter esperança no mundo e nas futuras gerações pode parecer duvidoso. Mas é isso que traz a veia da diferença, que a minha esperança permaneça.